Este foi um grande submarino de ataque movido à energia nuclear da Marinha dos Estados Unidos, que foi perdido durante testes de mergulho profundo em 1963, sendo fatal para todos os 129 tripulantes. Este gigante foi criado para encontrar e destruir submarinos soviéticos, era o submarino mais rápido e silencioso de sua época, tinha o sistema de armas mais avançados, incluindo lançadores para o mais novo míssel antissubmarino da Marinha dos Estados Unidos. Acredita-se que o acidente tenha sido provocado por um curto-circuito que disparou o desligamento automático do reator nuclear, e privou o submarino de sua propulsão. O submarino então desceu até que seu casco não pudesse mais suportar a pressão. Com a localização dos destroços, fotos comprovaram que o casco estava intacto na hora do acidente, e que só foi destruído em grande profundidade devido à pressão. O naufrágio ainda está no fundo do mar a uma profundidade de cerca de 2.500 metros, e nada se sabe sobre o escape de substâncias radioativas.